Tom Bernardo, Bispo de Óbidos, seja muito bem-vindo entre nós, uma grande alegria a sua presença, ele estará ainda conosco na quinzena do Sírio, se Deus quiser. Caríssimos irmãos e irmãs, nós fazemos hoje a abertura oficial do Sírio após a missa, acolhendo também nossas autoridades do estado e do município, assim como muitas outras pessoas que se envolveram na preparação deste evento que é único para nós e no seu porte, no seu alcance, é único no mundo inteiro, na igreja, por aquilo que ele significa para a nossa vida e também como um serviço que nós prestamos ao anúncio do Evangelho. Quando os bispos se reuniram em Aparecida, um dos pontos que nós trabalhamos para serem colocados ali, tive a alegria de ser um dos bispos que participavam daquela conferência, era exatamente o reconhecimento de todas as expressões de piedade presentes na história do nosso povo, como instrumentos preciosos de evangelização. Quando nós celebramos o Sírio de Nazaré, estamos diante de uma das manifestações mais significativas de uma evangelização que se faz com gestos, com cantos, com louvores, com processões, com movimentação. O Sírio tem a graça especial de evangelizar durante o ano inteiro. Nós nos preparamos para ele, as pessoas que assumem as responsabilidades junto conosco, se preparam com muita seriedade, nós nos dedicamos para que a nossa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré seja uma expressão preciosa do amor que nós temos a Deus, a nossa fé cristã, que nos faz responder a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O profeta Isaías, no texto que nós ouvimos, nesta missa da evangelização dos povos que quisemos escolher para este dia, o profeta Isaías tem um sonho imenso, que todos os povos acorram a Jerusalém. Se isso acontecesse, nem teria jeito de caber o povo todo ali, até quando se fala daquele vale, daquela torrente ali, pensando o juízo final, a imagem que se faz bonita, mas simbólica, é justamente naquele vale perto de Jerusalém, reunir todo mundo, o povo todo, aquilo que se descreve também no evangelho do juízo final, como se ali pudessem estar todas as pessoas de todas as gerações. Alguém vai dizer, que exagero, e eu direi, que sonho bonito, e que plano bonito, porque este plano pertence a Deus, nosso Senhor. Primeira reflexão desta noite, Não temos o direito de almejar menos do que, que a boa nova do evangelho chegue até os confins da terra. Não podemos ficar tranquilos, enquanto um só homem ou mulher desta terra, não conhecerem o nome de Jesus, e não o reconhecerem como Senhor. Sim, nós sonhamos com a evangelização de todos os povos. O Papa Bento XVI, numa meditação ontem, ele dizia, que o evangelho, ou a evangelização, começa com Deus. Ele é que é a grande novidade, a palavra evangelho, quer dizer boa nova, boa notícia, coisa boa que o Senhor do mundo, o Senhor do universo inteiro, vem oferecermos. É a boa nova, e o conteúdo dessa boa nova, é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É esta boa nova, que desejamos, espalhada, levada até os confins da terra, e que nenhuma pessoa, nenhuma geração, fique fora de tal anúncio. Este é o nosso sonho, é o nosso desejo, e todos os cristãos, precisam sonhar com esta realidade. Os bispos que participam do sínodo, junto com o Papa, reunidos a partir de ontem, segunda-feira, até o final do mês, eles estão trazendo no seu coração, exatamente esse desejo, que a igreja tem chamado de nova evangelização. Aí vem o segundo pensamento que eu quero propor a vocês hoje. O primeiro, é um sonho, mas é um sonho de Deus, e sonho de Deus já é realidade. E acolhendo este sonho de Deus, de que a boa nova do evangelho chegue a todos os lugares, nós vamos lutar por isso. O segundo pensamento que eu quero deixar no coração de todos nós, no dia de hoje, é este. E qual é o meu modo de participar deste sonho de Deus? Eu posso dizer uma coisa, que o povo paraense já tem uma graça especial. Em qualquer lugar deste país, em que você chegar, se você encontrar alguém que seja paraense, não demora cinco minutos para falar de sírio e falar de Nossa Senhora de Nazaré. Em outras palavras, você sabe fazer isto? Você sabe contar as coisas boas que nós experimentamos? Você sabe partilhar com os outros aquilo que é nosso? Mas se você vive na igreja, não pode ficar somente com uma notícia a respeito do sírio, ou ficar satisfeito com aquilo que a grande imprensa, às vezes, comunica a respeito do sírio, quem sabe pensando que nós somos um povo cheio de folclore, ao passo que nós somos um povo cheio de piedade, e um povo com uma raiz muito bonita de fé. Essa é a nossa realidade. Quanto mais nós formos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais amarmos a igreja, quanto mais nos dedicarmos a viver os mandamentos da lei de Deus, quanto mais nós frequentarmos com assiduidade, com fidelidade a igreja, quanto mais buscarmos os sacramentos, qual será o resultado? As outras pessoas desejarão viver do jeito que nós vivemos. É claro, alguém que vive perto de nossa casa, e percebe que a nossa participação na igreja, nos traz maior serenidade, maior equilíbrio, maior firmeza para enfrentar as dificuldades da vida, nos dá lucidez para falar a verdade, para anunciar essa verdade aos outros. O nosso exemplo vai suscitar perguntas nas outras pessoas, que desejarão saber, mas então, por que você vive assim? E este é o modo com que começa o processo de evangelização. Quando a nossa vida provocar perguntas, quem ensinava isso era o Papa Paulo VI, na exortação apostólica sobre a evangelização. Quando as pessoas começarem a perguntar a respeito de nossa vida, aí uma recomendação que eles façam, cada um de nós, viva este sírio, que será aberto oficialmente, depois desta Santa Missa, cada um viva este sírio, em todos os seus detalhes, em todos os seus gestos, em suas procissões, em seus momentos de oração, nas mãos nossas que se elevam, em tudo o que nós fizermos, nada é sem importância. Aí um último desafio que é baseado no Evangelho que nós ouvimos, é a palavra testemunho, dar testemunho, ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deu aos apóstolos a responsabilidade daquilo que nós começamos a meditar, levar a boa nova até os confins da terra. Eu gosto de observar que às vezes os confins da terra, estão aí pertinho da nossa casa. O que é dar testemunho? De que os apóstolos deram testemunho? Qual é a verdade que eles comunicaram? O resumo da grande pregação dos apóstolos, no início dos atos dos apóstolos, era assim, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo há de voltar, Maranatá, vem ao Senhor. Nossa fé cristã começou com esse anúncio, no capítulo 2, os atos dos apóstolos, quando Pedro, depois de terem recebido o Espírito Santo, faz a primeira pregação, e a única coisa que ele fez, acompanhe as pregações que estão nos atos dos apóstolos, o que aqueles homens falavam, proclamavam que Jesus morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador, e o povo perguntou, o que é preciso fazer? Acreditar em Jesus Cristo, ser batizado em seu nome, e logo depois, se conta como eles começaram a viver em comunidades cristãs muito vivas, e como era a vida daqueles cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, perseveravam na oração, perseveravam na partilha dos bens, na participação da Eucaristia, não é necessário fazer coisas estranhas, diferentes ou complicadas, todos vocês, todos nós, podemos participar deste caminho de evangelização, quando no início da Santa Missa, se fazia referência às pessoas que estão doentes, ou que estão nos hospitais, e nos acompanham, quantas vezes, chegando a um leito de hospital, os sacerdotes sabem disso, os ministros que levam a comunhão, quem trabalha na pastoral da saúde, nós bispos, quantas vezes você chega a um hospital, quem sabe, imaginando que você deve levar uma palavra de consolo, àquela pessoa que está enferma, e você que sai consolado, dirijo-me a você que está em casa, que não pode sair, que ficaria com muita vontade, de participar do sírio, mas não pode, o sírio vai até você, você é o sírio, você é o amor, a nosso Senhor, você é a devoção, à Virgem Maria, já pensaram? se cada leito de hospital, em que houver uma pessoa que me acompanha agora, você aceitasse, neste momento, ser testemunha de Jesus, só uma coisa, sorriso, alegria, ninguém deixe a tristeza, tomar conta do seu coração, neste sírio, comece por aí, comece por coisas muito pequenas, muito simples, o testemunho da alegria, da conformidade, da serenidade, e todos que estão aqui, ou outras pessoas que nos acompanham, pela TV Nazaré, quantas pessoas nos acompanham agora, aceite o desafio, que este sírio, seja um tempo de equilíbrio, de paz, de serenidade, de harmonia na sua casa, ao chegar ao almoço do sírio, no domingo à tarde, você possa proclamar o louvor de Deus, a ação de graças, por ter experimentado, é possível viver, sem brigar, sem agredir, é possível dar testemunho, do amor de Deus, e do amor ao próximo, é possível, não falta a graça de Deus, espero que não falte também, a nossa colaboração, a nossa participação, e se muitas vezes, essas propostas, podem parecer-lhe difíceis, é por isso que estamos aqui, nosso Senhor nos diz a sua palavra, Ele nos alimenta, com o seu corpo e o seu sangue, na Eucaristia, Ele é o nosso sustento, Ele é o pão, que sustenta a nossa caminhada, para continuarmos essa estrada, de missão, de evangelização, passamos um pouco de silêncio, acolhendo a palavra, que o Senhor nos dirigiu, nessa noite.